Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um vídeo de localizações diárias do evento dos traficantes evento da Ganvan e também do baú do pirata já deixa aquele likezão se você curte as localizações, beleza? E galerinha, só falando aqui mais uma coisa pra vocês hoje cedo, na data de hoje, dia 7 de junho eu lancei um videozinho aí, uma gameplayzinho, um pedaço de uma gameplay aí do Project Blood Strike, tá mano? que é um jogo que tá sendo lançado aí, que já tava em beta há vários anos já em beta e agora lançou tanto na Play Store como também na Apple Store e também pra PC via emulador, beleza? esse jogo, galera, é um FPS, tá? mobile, barra, PC também, né? que pode jogar e ele, mano, tá muito da hora, tá? se você não viu, eu vou deixar o cardzinho aqui pra você ver o pedacinho da gameplay e depois eu vou estar trazendo aí um vídeo como você configurar no emulador aí pra você tá jogando, beleza? mas dito isso, galera, vamos lá vamos com nossas localizações diárias do evento dos traficantes primeiro, né? são três traficantes todos os dias que spawnam aqui no GTA Online pra você tá ganhando uma graninha extra aí o primeiro traficante, ele tá logo aqui na frente já apareceu ali no meu mapa é só a gente chegar bem aqui, ó aqui, ó tá bem aqui nessa praça aqui ele vai estar localizado por aqui nessa praça nessa praça não, nesse campo aqui, né? vamos descer aqui do carro ele tá aqui embaixo dessa ponte, cara é só a gente chegar aqui e vender os produtos pra ele vou mostrar aqui certinho aqui o local dele nossa, eu dei uma pancada aqui no meu teclado aqui que estragou essa localização, galera, eu ainda não tinha visto ainda tá? é a primeira vez que eu vejo essa localização desse carinha aqui tá? então aqui é o primeiro traficante deixa eu abrir aqui o mapa mostrar certinho aqui pra vocês é aqui em Richmond, tá? é a primeira vez que eu vejo esse traficante aqui em Richmond beleza? então, deixa o like aí também se você é a primeira vez que tá vendo ele aqui beleza? só vender aí os produtos e vamos já direto pra segunda localização beleza? e agradecendo aí a galera que tá passando nos vídeos de localizações de área a galera que curte vídeo de GTA e a segunda localização, galera, tá próxima que é esse prédiozão aqui esse shopping, né? acho que é um shopping isso aqui você chegando aqui nas proximidades eu já dei o sinal ali é só você vir por aqui você vai... depende do lado que você quiser vir, né, mano? é embaixo foi mal, peguei aqui em cima deixa eu descer aqui opa! que salto, hein? tá aqui nesse estacionamento aqui já vou tá mostrando aqui no mapa ai, bati tá mostrando aqui no mapa certinho aqui pra vocês a localização, ó é aqui em Burton beleza? entrando aqui em Burton você vem aqui nesse estacionamento aqui atrás dessa cabine... desse cavalinho aqui da carreta e ali tá o segundo traficante beleza? e já vamos já emendar aqui pro terceiro traficante logo depois a localização da Ganvan e por último o baú do Naufrágio beleza? então não adianta o vídeo não, mano assiste o vídeo todo aí pra tá dando aqui um engajamento legal aqui pro canal beleza? valeu? bora lá pra terceira localização e o terceiro traficante, galera está aqui, tá? deixa eu mostrar aqui já apareceu ali no meu mapa ó, vou tá entrando aqui ele tá bem aqui, ó atrás dessa casa aqui, ó deixa eu só localizar ali na porta ali, ó tá ali ele ali, ó você vai chegar aqui ele tá localizado aqui no deserto de Gran Senhora que você pega por referência a pista do Travel não é só você vir reto aqui nessa rua você chega aqui nas proximidades já vai aparecer a localização dele e ele tá aqui, ó esse carinha aqui na porta aqui que é o terceiro traficante beleza? e galerinha já vou agradecer logo agora aqui, mano a galera que passou no último vídeo de localizações aí agradecer ao Alisson Cunha tá? que também passou lá e também agradeceu aí, né? muito top mesmo ele mostrando direitinho a localização show demais ajuda muita gente muito obrigado, maninho tamo junto ao Leandro Prado Leandro Prado Mil, né? também ele gosta muito do conteúdo ele sempre tá aqui todos os vídeos ele comenta muito obrigado, Leandro também tamo junto é nóis ao Victor Brito 1196, tá? ótimo vídeo ajuda muito essas atualizações diárias valeu, maninho tamo junto a gente sempre vai tá trazendo aí todos os dias nem que seja em shorts mas em vídeo a gente vai tá trazendo aí sempre, beleza? e é o MS Rio Mismeiro não sei como que é pronuncia tudo isso muito top like pra você gostei valeu, maninho são vocês que incentivam a gente a tá trazendo aí esses vídeos aí todos os dias tá? sempre que eu posso eu tô jogando aqui também e vamos lá então pra localização da Ganvan aí pra galera que tá querendo comprar aí a arminha de Pum, né? tá disponível na Ganvan de hoje 17 de junho bora lá galerinha e a Ganvan de hoje tá aqui próxima ainda da última localização do traficante se você fizer na ordem do vídeo, né? aqui no deserto de Gran Cenora só que ela tá aqui escondidinha, ó você vai ter que entrar aqui nesse cemitério de aviões aqui ele vai tá aqui atrás, ó tá escondidinha bem aqui, ó prontinho aqui tá a Ganvan na data de hoje beleza? só você chegar aqui e comprar aí as suas armas lembrando, ó que as armas de hoje da data de hoje é SMG Tática o upinalizador que é eu chamo de arma de Pum escopeta de ataque RPG mosquete micro SMG lança martelo não, martelo e lança pin compacto mano, eu nem sabia que eu tinha essa camuflagem aqui da Organic, né? vou comprar essa aqui também mas vou deixar essa aqui beleza então essa é a localização da Ganvan e agora, galera vamos mostrar aí a localização do baú do naufrágio pra você tá pegando o traje do pirata depois que você localizar os sete baús pode ser que você já tenha localizado e pode ser que você ainda não localizou, né? mas lembrando também que essa localização te dá 25 mil beleza? 25 mil doletas aí já ajuda, mano pelo menos pra comprar uma munição, né? bora lá pra localização bem, galerinha e a localização do baú do naufrágio tá bem aqui nesse local ele já veio aqui uma vez eu tô vindo em dia opressa, galera porque meu carro deu o pau no meio do caminho ali, ele caiu e eu tive que vir mas você consegue vir aqui de boa, de opressa de carro, de moto carro de NPC você vai conseguir chegar aqui no local certinho, tá? é aqui perto dessas pedras aqui, ó chegando aqui ele vai tá aqui deixa eu mostrar pra vocês aqui no mapa certinho, ó a localização é bem aqui ó, nesse espaço aqui você chegando aqui perto só você ir procurando aqui aquele barco todo quebrado, né? aqui no barco todo quebrado você já localizando o barco todo quebrado você já localiza o baú beleza? se você não achar o barco todo quebrado aí você tem que ficar escutando passando, escutando bem baixinho que você vai escutar a hora que vai tocar o sino que é a hora do que você acha o barco a hora que você acha o baú ó, tá aqui o barco ó, aqui perto a gente já escuta o barulho ó, aqui ele, ó o barco ele tá embaixo d'água até já veio nessa localização e aqui tá ele ó, só que ele tá embaixo d'água aí você tem que procurar aqui certinho vou abrir aqui o mapa novamente pra mostrar a localização bem certinho pra vocês, ó tá vendo? ó, tem esse buraquinho aqui você vai vir aqui, ó bem nessa curvinha aqui, ó pausa o vídeo e que você vai localizar certinho, beleza? lembrando, ó é 25 mil, tá? esse aqui e aí você desbloqueia o traje da fronteira se você já tiver pego aí os sete baú beleza? então é isso, moçada esse é o vídeo espero ter ajudado vocês lembrando, galerinha o Project Blue Strike já está disponível na Play Store e na Apple Store caso você quiser baixar aí testar esse joguinho que tá muito da hora tá? valeu, galera então é isso, moçada vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu, ó fui!